A entrega do primeiro lote de equipamentos foi realizada no Colégio Estadual Maria Aguiar Teixeira, em Curitiba. Foram 18.200 tablets, do total de 50 mil equipamentos. O restante deve chegar até o final de julho. O investimento é de R$ 79 milhões, resultado de uma parceria entre os governos estadual e federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os equipamentos serão entregues para 1.730 colégios estaduais. Nós somos o estado que mais tem computador por aluno no Brasil. Então a ideia é reforçar isso, o investimento de R$ 79 milhões que nós estamos fazendo na compra de 50 mil tablets, onde esses jovens que hoje já estão conectados através do celular, cada vez mais a gente tem buscado modernizar as aulas para serem mais atrativas para os alunos e automaticamente fazer com que eles permaneçam cada vez mais dentro da sala de aula. Esse é o nosso objetivo. Os alunos poderão utilizar os tablets para acessar as plataformas educacionais, como de leitura, redação, inglês e matemática. Tudo em sala de aula. Ele traz a mobilidade. O professor, em vez de levar o aluno até o laboratório de sala de aula, ele leva os tablets à sala. O estudante fica na sala, recebe os tablets e trabalha com ele em sala de aula. Isso hoje é imprescindível. E a gente aprendeu muito isso foi na pandemia. Quando os professores começaram a dominar as ferramentas tecnológicas, a gente teve um avanço de uma década em um ano. E agora, com a tecnologia e o estudante estando presente no dia a dia dele, a gente tem que agarrar essa oportunidade e agregar na aprendizagem do estudante. Isso quem ganha é o estudante. Além dos tablets, a Secretaria de Educação do Paraná fez a entrega de 77.300 equipamentos de informática. São novos computadores e notebooks, além de kits de robótica, que somam um investimento de aproximadamente 200 milhões de reais do governo do estado. Obrigado. Obrigado.